E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados A abertura da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B aconteceu na última terça-feira, 21 de novembro à noite, lá em Recife, Pernambuco, no estádio do Arruda, o rebaixado Santa Cruz já havia goleado Juventude por cinco adroes. Resultados No fim de semana em Belo Horizonte, capital mineira no estádio Independência, o América Mineiro venceu o CRB de Alagoas e conquistou o bicampeonato brasileiro 2017 da Série B. O gol do título foi do capitão Rafael Lima, aos 20 minutos da etapa final. Resultados Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira Rio, o Internacional derrotou o Guarani de Campinas por 2 a 0 com os dois gols do uruguaio Nico Lopes e ficou com o vice-campeonato brasileiro 2017 da Série B. Resultados Em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o Ceará venceu o ABC de Natal e comemorou o acesso ao Campeonato Brasileiro 2018 da Série A. Resultados Em Curitiba, no Paraná, no estádio do Couto Pereira, o Paraná Clube só empatou com o Boa Esporte e comemorou o acesso ao Campeonato Brasileiro 2018 da Série A. Resultados Agora no programa E. Amigos Esportes, os outros resultados pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, o Brasil venceu o Criciúma por 3 a 2. Em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense derrotou o Paissandu pela contagem mínima. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Londrina venceu o Vila Nova também pela contagem mínima. Em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no estádio do Passo das Remas, no jogo dos rebaixados da Série C, o Luverdense atropelou o Náutico por 3 a 0. E em Barueri, São Paulo, na Arena Barueri, o Oeste e Goiás empataram com um gol para cada lado. Classificação A classificação final da Série B ficou assim. O campeão América Mineiro, 73 pontos. Em segundo lugar, ficou o Internacional de Porto Alegre, com 71. Terceiro, o Ceará, com 67. Em quarto, o Paranaclube, com 64 pontos. Essas quatro equipes disputarão a Série A no ano que vem. Em quinto, ficou Londrina, 62. Sexto, Oeste de Barueri, 59. Sétimo, Vila Nova de Goiás, com 58. Oitavo, o Brasil de Pelotas, com 51. Nono lugar, o Juventude, também 51. Em décimo, o Boa Esporte, com 50. Décimo, o primeiro, o Paissando, 48. Décimo, o segundo, o Figueirense, também 48. Décimo, o terceiro, o Criciúma, também 48 pontos. Décimo, o quarto, o Goiás, 45. Décimo, o quinto, o CRB de Alagoas, 45. Décimo, o sexto, o Guarani de Campinas, 44. Foram rebaixados a Série C, décimo, o sétimo, o Luverdense do Mato Grosso, com 44. Décimo, oitavo, o Santa Cruz, com 37. Décimo, o nono, o ABC de Natal, com 34. Em vigésimo, o Náutico, com 32 pontos. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro.